Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu irei trazer o tema sobre as dificuldades do curso de radiologia que nós, alunos, temos durante o curso ou até mesmo depois deles. Então, vamos lá. Qual é a principal dificuldade em relação ao curso de radiologia? As terminologias técnicas, ou seja, os termos técnicos que são passados durante o curso. Como é uma profissão, basicamente, vai ter as suas linguagens próprias, assim como qualquer outra profissão. Então, pra área da radiologia, existem diversas terminologias. Sem contar que essas terminologias, elas são separadas de acordo com cada disciplina. Temos disciplinas como anatomia, biologia, fisiologia, processamento radiográfico, física, matemática. Quando a gente fala física e matemática, a gente já lembra como? Do ensino médio, já lembra daquele professor que passava aquelas atividades que todo mundo ficava sem saber o que fazer. Mas calma. Na área da radiologia, essas disciplinas como física, matemática, biologia, química, são voltadas e específicas pra área da radiologia. Ou seja, envolve essa temática, mas é totalmente aplicado na área do radiodiagnóstico. A exemplo de física. Você não vai precisar fazer cálculos pra poder trabalhar. Não. Você precisa entender os cálculos porque muitas teorias em relação a produção de imagem envolve um pouco de física. Você não vai precisar calcular. Você só vai precisar entender a teoria de como é a fórmula, pra que que ela serve, quais são as informações. A exemplo da fórmula do KV. Durante o trabalho, você não vai precisar ficar calculando duas vezes E, mais K, pra saber o KV que você vai utilizar. Não. Lá no hospital, na clínica, já vai ter uma tabela de exposição onde você só vai consultá-la e colocar lá os valores padrões em relação àquele equipamento. Mas é importante você saber, conhecer a fórmula, saber como é aplicada, por que é aplicada, quais são aquelas informações. Enfim, outra dúvida e outra dificuldade que o profissional, que o aluno, ele tem durante a formação, devido às disciplinas, devido a esses termos técnicos, ser tudo novo, muitas vezes a gente fica perdido. E o que é que é interessante? A gente tirar um pouco de tempo pra poder dedicar-se e estudar um pouco mais. E o que que acontece? É aquela dificuldade. Hoje em dia, muitas vezes a gente passa o dia no trabalho e vai pro curso à noite, ou então faz o curso de manhã e corre direto pro trabalho, às vezes nem dá tempo de almoçar. Aí você fala, ah, vou estudar no final de semana. Aí no final de semana, o que que você faz? Tudo aquilo que você acumulou durante a semana pra lavar roupa, entre outras coisas. Então, é importante, cada dia, você reservar um tempinho pra que você possa dar uma revisada no conteúdo que foi dado em sala de aula. Assim, você vai poder tá aproveitando melhor não só o curso e também você vai poder tirar dúvidas enquanto você estiver no curso, enquanto você tiver o contato com o professor e isso é muito importante. Muitas pessoas deixam pra tirar dúvidas depois do curso. Por quê? Porque normalmente procuram estudar depois. Não. Eu sei que é uma dificuldade a gente hoje em dia manter esse equilíbrio, mas se você puder e conseguir, faça, porque é muito importante você sempre reservar um tempinho pra você poder estudar e dar uma revisão no conteúdo que foi passado em sala de aula. Outra dificuldade que eu vejo que principalmente os alunos, eles tem ali um pouco em relação aos estudos. Pouquíssimos alunos vão na biblioteca pra pesquisar livros e isso é muito importante. A leitura diária sobre o conteúdo que você tá estudando, sobre a profissão que você escolheu fazer, é muito importante. Quando você ler livros específicos da sua profissão, que no caso seria da radiologia, você vai aprender muito mais. Por quê? Muitas vezes você vai ter as suas próprias dúvidas. Então, você vai precisar recorrer a outros métodos pra poder tirar aquela sua dúvida. E como seriam esses outros métodos? Você pode perguntar ao professor, você pode vir no radiologando e deixar seu comentário, você pode conversar com um colega, você pode interagir. Então, é muito importante você ir lá, pegar o livro e dar uma lida pra que você possa entender essas terminologias, pra que você possa entender como é que é aplicado a área da física, a área da matemática, a área da química, pra área da radiologia, tá, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Isso foi mais um vídeo do Radiologando e se você ainda não deixou o seu like, já vai deixando o like aí embaixo. Se vocês têm alguma dúvida sobre esse vídeo ou outros vídeos, deixa aí nos comentários que eu mesmo, a equipe do Radiologando, vai responder para vocês. Ah, vocês podem me seguir também, ó, lá nas redes sociais, arroba Igor Júlio Prof, onde além de você acompanhar as postagens, também poderá tirar todas as suas dúvidas. Beleza, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!